Olá pessoal, boa noite. Olá, bem-vindos aqui. Voltamos ao sofá, ao sofá aqui da Vila. Hoje eu estou aqui presencialmente sozinha, mas daqui a pouco vão começar a chegar aí nossos convidados. O nosso tema hoje é um tema muito especial porque estamos abrindo aqui o Mês das Mães. E é por causa das mães, das mulheres, da maternidade que a Vila existe, que esse sofá foi comprado, que esse espaço foi alugado, que nós estamos aqui nesse prédio. É por causa de vocês, mães e mulheres, que eu estou aqui hoje. E eu estou muito feliz por estar aqui hoje com vocês, bater esse papo, que é um papo cabeça, que é um papo aberto para todas as mulheres que são mães e também que não são mães, que querem ser mães e que não querem ser mães, né? Porque nem todo mundo tem que querer ser mãe. Felizmente a gente hoje tem métodos para evitar a chegada de bebês, para quem não quer ser mães. Então eu vou escrever o tema aqui para quem está chegando aí desavidado e não sabe qual é o tema da nossa live. Por que escolhi ser mãe? Então, meu nome é Kezia Villamil, eu sou médica, ginecologista, obstetra e fundadora do Instituto Villamil, que é uma clínica de cuidados para mulheres e crianças. E eu sou mãe de três filhos aqui na Terra e uma bebezinha que partiu e mora no paraíso. Então eu vou primeiro contar um pouquinho da minha experiência, por que que eu escolhi ser mãe. Depois eu vou convidar algumas mães que estão participando aqui conosco para compartilhar com vocês por que que elas escolheram ser mães, tá bom? Vou chamar as mães que trabalham aqui conosco na vila para elas também contarem por que que elas escolheram ser mãe. Então eu tenho 40 anos de idade, eu sou natural de Vitória da Conquista, uma cidade na Bahia e eu vim para Belo Horizonte com 15 anos fazer o segundo ano do segundo grau porque eu queria fazer faculdade e na minha cidade tínhamos apenas cursos de humanas e eu sabia que eu não ia querer fazer humanas, eu queria fazer biológicas ou exatas que era o que eu gostava mais, eu queria fazer numa universidade grande, uma universidade muito boa então eu saí, então isso há 24 anos atrás, 25 né, eu saí da minha cidade vim para cá, eu tinha 15, a minha prima tinha 16, a minha irmã tinha 13 eu vim estudar aqui, nessa época eu não pensava em ser mãe eu tinha lá no meu inconsciente que um dia, né, talvez no futuro eu poderia pensar nisso mas eu queria muito conquistar o mundo, queria estudar, queria ganhar dinheiro, queria ser independente e queria muito estudar, eu sempre gostei muito, muito de estudar eu amo estudar, amo livros, amo pesquisa científica, amo ciência gosto muito, quem me conhece sabe que eu amo estudar um dos meus sonhos, que eu não sabia se eu seguia essa carreira, era seguir carreira acadêmica era ir para o laboratório, fazer pesquisa, né, eu fiz mestrado, mexi com laboratório, com município química eu gosto muito disso também então é uma das coisas que eu amo, é pesquisar, estudar, ler, amo, amo, amo ler gosto muito de ler, de escrever, de escrever conteúdo, de escrever livros abro parênteses, convido vocês para a live da semana que vem que vai ser o lançamento do meu segundo livro que chama Muito Prazer, Parto Normal nós vamos lançar ele aqui numa live e quem estiver participando da live vai ganhar o livro tá bom? Então já convido vocês para participarem da live quem participar da live já vai ganhar o livro bem, então fecha parênteses e aí quando que surgiu isso, né então no meio disso tudo eu vim explorar aqui em Belo Horizonte saio da minha cidade com 15 anos botei as coisas na mala, vou estudar vim estudar fiz segundo ano, terceiro ano entrei na Universidade Federal de Minas Gerais com 17 anos de idade e aí estou pensando em estudar, estudar quero sair do Brasil, quero ir para a universidade no exterior fui para o exterior, tive experiências, viajei a Europa com 20 anos, formei com 23 em medicina fiz residência com 25 anos eu já era ginecologista entrei no mestrado, fiz mestrado me especializei em ultrassom abri consultório e só então a minha ficha caiu quando eu terminei o mestrado na hora que eu entreguei o mestrado meu marido falou assim para mim no dia que eu defendi o mestrado defendi a dissertação eu lembro que eu estava saindo do doutorado clínicas meu marido falou assim não sei para que tanto estresse para cuidar de filho e cozinhar ele falou isso brincando ele falou isso brincando assim num tom de brincadeira porque ele me conhecia eu trabalhava muito, estudava muito era uma pessoa que a típica mulher moderna que eu brinco com minhas pacientes você é uma mulher homem você só pensa em trabalhar estudar e ganhar dinheiro igual um homem e ele falou aquilo e aquilo eu fiquei pensando assim gente, mas eu amo maternidade eu amo o que meus pacientes fazem eu amo o parto eu amo esse lado da mulher também eu amava minha mãe, minhas tias esse mundo feminino também me encantava e eu sabia que uma hora isso ia chegar para mim e aquilo mesmo eu falei, caraca, é agora eu cheguei num ponto assim de me realizar muito assim profissionalmente assim na hora que eu falei assim olha e aí o meu orientador falou assim e o doutorado, Kézia? na hora que ele falou assim comigo eu falei, não não quero doutorado eu tive muita certeza que eu não quero doutorado sabe quando aquela mulher fala assim não quero segundo filho não quero, quer segundo filho bota um dia agora em mim eu tinha uma certeza muito grande que eu não queria doutorado naquela hora eu falei assim gente, eu quero ser feliz eu falei, eu quero ser feliz e aí eu parei a pílula na hora que eu parei a pílula eu senti uma felicidade tão grande eu senti que a vida estava começando eu senti assim agora eu vou viver porque é como se até aquele momento eu estava tipo pagando alguma coisa pra alguém era como se eu estivesse cumprindo metas que alguém fez pra mim uma outra Kézia uma Kézia racional uma Kézia meio masculina uma Kézia não era aquela Kézia bicho feminina aquela era como se fossem duas pessoas dentro de uma mesma pessoa tinha a Kézia empreendedora inteligente e aí teve um livro que eu li que eu recomendo muito pra vocês pras mulheres pras minhas pacientes que chama Adeus ao Interior ver se eu acho ele aqui gente, esse livro vale a pena demais ler ele porque ele fala sobre vários tipos de arquétipos de mulheres e arquétipos são tipo figuras tipos de mulheres né figuras femininas e você vai vendo qual que você se encaixa nesse momento da sua vida e quando esse livro que me indicou foi o meu neurologista eu tenho enxaqueca pra quem me conhece né desde 13 anos de idade e esse meu neurologista ele marcou muito a minha vida ele me ajudou muito a me entender e esse livro Deus é Interior você faz um teste no final que eu vou mostrar pra vocês e você vê com qual arquétipo de Deus é que você se parece mais então eu era Artemis aquela deusa da guerra que vai pra guerra que luta que enfrenta que conquista e eu vi que eu tava me transformando em uma outra deusa que era Deméter esse livro aqui olha eu tava me transformando na Deméter aquela deusa mãe primitiva instintiva que quer reproduzir que vê um bebezinho e quer cuidar eu nunca tinha tido isso eu nunca gostei de criança nunca gostei de neném nunca me interessei eu lembro que a minha irmã chegava na igreja fazia grupo de crianças ensaiava coral de crianças brincava chegava numa festa infantil juntava as crianças eu nunca eu sentava junto com os adultos pra conversar sobre negócios queria intelectualizar tudo mas naquele momento eu falei eu quero um bebê eu quero um bebê eu quero engravidar eu quero parir é isso que eu quero nesse momento então eu senti deu aquele clique assim que eu queria aquilo na hora que eu parei a pila aquilo me deu uma alegria eu falei agora eu vou viver a minha vida agora eu vou ser feliz e eu fiquei muito feliz entrei naquela 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 paranoia e aí que é o problema porque na hora que você quer você quer naquela hora né esse que é o problema eu quero engravidar agora 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 esse mês e sempre na ansiedade na ansiedade quero engravidar tô ovulando e eu trabalho já trabalhava trabalhava até mais com ultrassom do que eu eu trabalhava em várias clínicas de ultrassom naquela época cada dia eu tava na parede de ultrassom checando se eu tava ovulando se o meu folículo tava crescendo medindo o folículo comparando dosando hormônio e naquela apiração naquela apiração e naquele final ali de terminar o projeto pra publicar aquela confusão aquela loucura e não ovulava e aí descobri que eu tinha um ovário policístico né parei a pílula e não ovulava não menstruava fiquei meses sem menstruar e aí meu mundo caiu e aí uma amiga minha especialista em um ovário policístico me falou realmente todos os sintomas clínicos da barata de viagem a quadro policístico ia ter que induzir ovulação e acabou que quando eu ia induzir ia tomar medicamento acabei ovulando e engravidei na minha primeira gravidez e aí foi minha primeira filha né que foi Esther que foi uma experiência maravilhosa assim de Deus pra mim que nesse contexto todo de uma pessoa extremamente racional que vivia só com o cérebro que assim eu sempre fui muito racional muito focada muito estudiosa desde criança e e meu problema exatamente meu cérebro eu agitadíssima e com muitos pensamentos e muito controladora como muitas mulheres hoje Deus me deu uma filha sem cérebro então quando eu fiz o primeiro transom da minha filha que eu fiquei oito meses tentando engravidar né pra uma ginecologista que sempre controlou o seu ciclo sempre controlou tudo achei que foi horrível aquilo quando eu engravidei fiz o primeiro transom descobri que minha filha não tinha cérebro então aquilo mexeu muito comigo né podia faltar o braço o dedo o coração mas o cérebro logo o cérebro logo o cérebro minha filha não tinha então aquilo desconstruiu muita coisa em mim como é que eu ia amar um ser sem cérebro como é que eu fui capaz eu que era tão perfeita eu que fiz tudo tão correto que fiz tudo que estudei que entrei na faculdade que que fiz mestrado sabe que tomei todas as vitaminas que engravidei magra que tinha um casamento perfeito que tinha uma família perfeita fiz um neném sem cérebro onde é que eu errei? o que que eu fiz de errado pra ter um neném sem cérebro? então eu tive que desconstruir um tanto de coisa na minha cabeça eu tive que passar por todo um processo de de aceitação de mim daquele bebê da vida como ela é e entender que as coisas são como elas são que os filhos vêm como eles vêm que a gente não consegue planejar tudo na nossa vida que a maternidade é como ela é e que se a gente quer ser mãe a gente tem que saber se lançar nesse mundo da maternidade e que é amor então viver a primeira experiência de um filho mal formado e sem o órgão que pra mim era o órgão mais importante de uma pessoa porque pra mim podia ser feio mas tem que ser inteligente porque eu sempre fui a melhor aluna da sala passei no vestibular de medicina com 17 anos de primeira na UFMG passei em todos os concursos de residência de mestrado todos os concursos públicos que eu fazia eu passava eu sempre era mais inteligente de tudo o que eu fazia sempre elogiada e aí a minha filha não tem cérebro isso foi lá e arrancou de mim o meu chão arrancou minha base então isso me mostrou assim olha você vai amar um ser sem cérebro tá é isso que você tem que fazer e aí eu aprendi que a maternidade é amar o seu filho do jeito que ele é do jeito que ele vier pra você foi fácil? não você acha que eu amei de cara? claro que eu não amei eu achei horrível aquele neném sem cérebro na hora que eu ouvi eu falei ah é anencefalo aham pensei ainda bem né que vai nascer e vai morrer porque eu sou muito prática olhei e falei ah tá é anencefalo? aham então eu continuo o exame aí vejo se tem alguma tomada formação acabou o exame vamos embora continuar a vida né vai nascer pra morrer como se fosse simples assim né eu descobri e aí foram meses dias horas e quem quiser saber a história inteira tem o meu livro lá na Amazon chama-se os últimos quatro meses diário da gravidez de um bebê com anencefalia onde eu conto a história de como que foi a minha experiência de gestar e parir um bebê sem cérebro minha primeira filha é Esther mas essa experiência foi a melhor experiência da minha vida porque depois disso eu me tornei o que eu sou hoje e eu agradeço muito a Deus por essa experiência assim eu eu assim hoje tudo que eu vivo não é nada tudo que eu vivo eu vivo com tanta leveza depois dessa experiência Deus me fortaleceu muito com essa experiência porque eu consegui amar a Esther e isso me faz amar tantas coisas tantas pessoas e me faz viver todas as experiências que eu vivo hoje e aí depois da Esther eu tive mais três filhos a Esther nasceu um parto maravilhoso a gente conseguiu ter o primeiro parto em suíte de parto num grande hospital aqui em Belo Horizonte um parto humanizado lindo no quarto e depois eu tive mais três filhos todos nasceram de parto natural então eu tive o Paulo depois então a Esther se estivesse viva hoje ela teria dez anos depois eu tive o Paulo que tem nove vou fazer nove agora esse mês tá pertinho o Estevam de sete e a Rebeca de três anos e meio eu sempre sonhei em ter três filhos depois que eu decidi que teria filhos eu decidi que a gente sonhou em ter três filhos então depois que a Esther a gente tem que estar unido as mães tem que estar muito unidas esses grupos virtuais de mães eu acho que são muito bons pra gente desabafar pra gente conversar porque a gente perdeu muitos espaços físicos de apoio e agora com a falta das escolas que a gente se encontrava nas portas das escolas nos universais com as mães ali esses ambientes são muito bons pra gente estar conversando com as mães a gente precisa conversar precisa contar porque muitas vezes o problema do seu filho é o problema também do filho da outra e aí você se conversando a gente vai vendo que você não tá sozinha é que a gente tá muito solitária eu acho nesse mundo eu lembro quando eu tive o Paulo meu primeiro filho o Paulo não ia pra escolinha quem me ajudava era uma babá então eu me sentia muito angustiada porque eu não sabia se as coisas que ele tinha era só ele que tinha depois eu vi que minhas amigas que o filho ia pra escolinha tinham mais pessoas pra conversar que tinham grupos de mães né outro que eu tenho depois do segundo filho eu já era muito mais tranquila que eu já sabia que todo mundo tinha então eu vejo que sempre o primeiro filho a gente erra mais a gente sofre mais porque a gente tem menos informações a gente tem menos mais dúvidas então a gente acaba errando mais mas é isso vocês podem perguntar e eu vou chamar agora as mães aqui da vila pra falarem já tô vendo aqui eu falo muito né gente tô vendo doutora Marina doutora Marina pede pra entrar aí que eu te chamo quem mais tá aqui tem bastante pessoa aqui bastante gente vocês podem perguntar pra mim ou pras pras médicas daqui da vila eu vou começar a chamar aqui o pessoal então pra participar Flávia também doutora Flávia pode pedir pra entrar a amiga linda também é linda a Cintia maravilhosa Talita quem mais aqui gente pede pra conhecer sua história toda a Marina é endócrino aqui da clínica ela tem dois bebês trabalha muito né Marina nossa super especialista tava conversando com as minhas aqui hoje explicando o tanto que você entende de endocrinopatia na gravidez de diabetes estacional explicando aqui para secretárias isso pois é é um prazer estar aqui com vocês contando um pouquinho da minha experiência aí na maternidade depois desse relato seu maravilhoso aí fica até difícil da gente falar um pouquinho da nossa experiência menos impactante mas também bem enriquecedora né eu também pareço um pouco com você na história ali de querer controlar a vida toda né de ter entrado na faculdade de medicina com 17 anos primeiro vestibular da FMG e ter aquela vidinha toda planejadinha eu vou fazer a minha faculdade inteira e depois da faculdade vou fazer minha residência aí depois da residência vou arrumar um emprego depois do emprego aí eu penso em ter filho né e aí foi mais ou menos o que aconteceu com você e aí no dia que eu resolvi agora está na hora agora eu acho que eu posso ter filho tirei meu deal e aí nada de menstruar também nada de engravidar aquela dificuldade e aí percebendo toda né que a gente não controla tudo nessa vida né e aí fui partir para um monte de tratamento também mas meu grande sonho ali naquele momento era completar aquela vida que já estava mais ou menos estruturada com a chegada de um filho e realmente mudou muitos paradigmas na minha vida porque me mostrou que a gente não controla nada mesmo né e que depois que o bebê nasceu aí que não controla nada mesmo você mesmo estava comentando aí dos grupos de apoio que é necessário né e aí a gente precisa mesmo desse apoio depois de também entender isso melhor né eu vi que que eu não podia controlar essa parte da minha vida eu relaxei e aí depois disso eu engravidei de novo do meu segundo filho sem tratamento nenhum sem precisar de apoio de remédio nenhum eu volando normalmente e aí agora eu tenho meus dois filhos eu só eu diferente de você eu só quero dois mesmo agora eu tenho um menino de sete meses que é o Rafael e uma menininha de quatro anos que é a Clara que foi quem me ensinou que eu não controlo tudo na minha vida que a gente tem que estar aberto mesmo de coração aberto que a maternidade é um oceano de coisas que a gente aprende e deixa a vida da gente mais completa né e que a gente precisa mesmo de viver essa experiência eu acho que é importante pra todo mundo tanto pra homens quanto pra mulheres essa experiência é uma experiência muito bacana e aí só pra contar esse breve relato e aí depois disso principalmente depois da maternidade eu sempre gostei da saúde da mulher e eu passei a me apaixonar mais ainda por essa fase da vida da mulher e tentar ajudar e tentar viver nessa fase intensamente né ajudar todas as mulheres a viver essa fase da melhor forma possível tanto a fase pré né das tentativas que é uma fase muito difícil muito desgastante quanto a fase durante a gestação e depois o parto também que a gente precisa de muito apoio porque igual mesmo você falou às vezes a gente acha que aquilo só tá acontecendo com a gente né a gente se acha um ET e fala meu Deus será que todo mundo será que ninguém acontece isso será que é só eu né e aí a gente tá ali pra apoiar pra ajudar todo mundo que estiver vivendo essa fase eu acho muito legal nós temos uma equipe muito bacana pra ajudar todo mundo aí né e desejo a todas as mamães um feliz dia das mães a todos os tentantes aí que em breve possam viver esse dia das mães e se envolver nesse mundo maravilhoso que é a maternidade ótimo muito bom sua história muito muito adoro seu cuidado aqui com as mulheres tô muito feliz com você aqui com a gente viu eu também tô muito feliz beijo feliz dia das mães pra todas vamos chamar outra pessoa aqui então doutora Flávia quer entrar aí doutora Flávia como é que eu saio daqui gente eu tô nesse mundo digital aqui há pouco acho que é ah saí? não só desliguei minha câmera como é que eu saio? você sabe Laura é eu que tenho que estirar ela? eu acho que é se eu clicar aqui será que é aqui? aqui é como é esse xizinho aqui ah o que tá deixa eu ver se é aqui peraí não esse xizinho não vai ser ah vai ser pra Flávia será que se eu sair eu saio e entro de novo na live é então eu saio e entro de novo pra ver isso ah agora fica mais testosa olha a Flávia entrou escotuas é vou testar aqui maravilhosa boa noite boa noite tô aqui a paisana dentro de casa igual mãe né isso é muito bom quer dizer eu nem posso contar minha história senão a live acaba né eu acho que eu acho que vale a pena eu vou só contar alguns pontos pra provocar e depois a gente pode criar uma oportunidade pra falar porque maternidade pra mim você sabe disso é um fascínio é uma paixão é algo muito profundo se alguém tem dúvida do significado de maternidade só fecha os olhos nesse momento e pensa na sua mãe né o que que representa tem que contar que a Flávia perdeu a mãe com 12 anos no acidente de carro gente exatamente e eu tive uma referência muito forte da minha mãe minha mãe era uma líder ela era uma mulher ousada era uma gestora na área de do ensino sempre muito mediadora de conflitos uma mulher muito madura muito propositiva e eu olhava ela pequenininha e pensava assim nossa minha mãe né quando eu crescer eu quero ser igual a minha mãe e a minha mãe teve três filhos e era uma irmã mais velha eu e o meu irmão a perda da minha mãe não foi apenas da minha mãe que foi um acidente gravíssimo fatal em que eu tive cinco perdas ao mesmo tempo eu perdi meu pai a minha mãe a minha irmã mais velha que tinha 17 anos eu tinha 13 perdi meu lar porque ele foi desconstituído e perdi a minha família obviamente se seguiram anos muito difíceis até pela violência da morte foi um acidente de carro em que felizmente a minha base tanto espiritual né quanto de valores mesmo constituídos por uma família unida e respeitosa conseguiram me segurar né eu não posso deixar de dizer Deus que me deu as mãos e me ajudou na caminhada que continuou por ali e e aí o meu sonho era algum dia constituir uma família eu no papel de mãe só que isso pra mim era muito difícil identificar muito difícil enxergar e hoje eu consigo perceber em muitos pacientes né porque eu trabalho com essa parte da reprodução humana essa mesma barreira que eu enxergo que é o que às vezes traumas muito fortes perdas muito fortes dores muito fortes elas podem trazer o medo pra que ele se interponha entre o seu desejo então muitas vezes o medo ele ele acaba virando um um obstáculo né então quando a gente pensa num casal ah estou tentando engravidar nossa mas toda hora que eu penso em ter relação aquilo é ruim e aí eu quero contar a hora e tal e eu quero que seja no primeiro mês eu quero quer dizer será que não tem algo na mente da gente que está contribuindo de alguma forma que aqui no fundo a gente esteja se afastando porque a partir do momento que eu busco a construção de uma nova família que hoje eu tenho eu tenho risco de novas perdas né então só a partir do momento que eu tenho ousadia e a cicatrização das minhas feridas eu tenho coragem pra de verdade me aventurar nessa proposição de família isso foi muito interessante porque eu vivenciei dois abortos sem uma causa definida inclusive com cariótipo normal né Kézia e tem muitos dados da literatura que mostram que casais inférteis ou casais com perda de repetição tem fatores de estresse é difícil cientificamente a gente mensurar esses fatores de estresse mas muitas vezes hoje o que que eu percebo eu faço um tipo de acompanhamento que é um acolhimento inclusive utilizando ferramentas de coaching que muitas vezes eu trabalho essas dificuldades essas dores essas questões lá atrás uma rejeição uma separação e que à medida que a paciente começa a acreditar em si perceber que a natureza age por meio do corpo dela e ela começa a acreditar ela vai liberando né e aí a Kézia até brinca que muitas vezes as pacientes marcam a consulta comigo e engravidam às vezes elas precisam da segurança de ouvir ou uma palavra certa já há 17 anos a gente está aí no exercício médico né há 15 anos na vivência da reprodução e eu consegui talvez pela minha vivência até mencionei a sua vivência também obviamente isso traz características para o exercício da nossa profissão com um olhar diferenciado né com um olhar de quem sentiu aquilo na pele eu sangrei na dor de talvez não poder ter uma família ou de ter uma família e ter perdido a minha família você sangrou na sua pele a dor de uma filha sem cérebro que era para você no mundo o cérebro é a conquista é o que vai empoderar então hoje é óbvio que essa sensibilidade nossa ela traz uma contribuição que foi adquirida com muita dor mas que ela é muito rica né então felizmente as coisas foram acontecendo o tempo foi passando eu consegui construir uma família linda maravilhosa especial muito unida um marido muito bacana uma filha que está fazendo 10 anos agora no mês de maio um meu caçula tem 7 anos Henrique agora eu arrumei um caçulinha que é o Marley o cachorrinho né inclusive é o mais levado a gente tem brincado muito porque criança a gente não pode mimar que a gente está pensando no futuro mas um cachorro a gente pode mimar então ele é um bebê mas é isso então eu consegui me realizar com muitos altos e baixos né com uma vivência muito marcante e e eu vou dizer vale a pena arriscar vale a pena ousar eu não sei garantir o que vai acontecer no nosso futuro mas já existem eu vivi junto da Flávia as gravidezes dela os abortos dela gente a gente viveu junto tudo e a gente sabe o tanto que é doloroso tudo isso né assim eu estava vendo as fotos da Esté porque eu ia postar depois acabou que na correria colocar os meninos para dormir não postei o dia do luto né da mãe e eu estava vendo aquelas fotos quando você foi quando a Esté minha primeira filha morreu lá no hospital ela nasceu e morreu e eu chamei a Flávia para ir lá conhecer ela ela estava morta já e a Flávia foi com a filhinha dela recém-nascida porque a gente teve a gravidez juntas e aí foi a Flávia com a filhinha dela a gente tirou foto a Flávia com a filhinha dela bebezinha viva bonitinha lá no Mater Dei e eu com a minha filhinha morta mas assim a gente era tão amiga e a gente tinha um vínculo tão legal que não tinha importância que a minha estava morta e ela estava viva sabe só quem tem um vínculo de amizade muito grande consegue entender isso assim elas foram amigas de barriga não tem problema se a minha estava morta só queria que elas tirassem uma foto juntas e a Flávia tinha tanta sensibilidade tanta amizade que tirou e para mim é tão bom ver as duas juntas assim a foto delas juntas mesmo que a minha era feia monstruosa sem cérebro e morta mas estava junta da Flávia e Isabela aquilo fez a minha ser especial então assim que até hoje a Isabela sabe que a Esther é uma amiga que ela teve né que a gente fazia ginástica juntas da gravidez inteira e eu não conseguia contar para as pessoas que o meu neném ia morrer foi uma coisa que eu escolhi então a Flávia foi saber no final porque uma outra colega nossa contou para ela eu não queria contar para a Flávia porque ela tinha passado por dois abortos né ela estava um pouco tensa com a gravidez dela tinha diabetes sensacional tinha a questão da família dela que ela tinha perdido então eu não queria contar para ela que o meu neném ia morrer eu achava que ele ia ser pesado para ela e eu achava que só eu tinha que sofrer aquilo eu não queria que mais ninguém sofresse então vocês imaginam está tudo isso lá no livro quem quiser ler o livro está tudo isso lá nesses conflitos que a gente foi vivendo e aí no dia que nasceu a filhinha da Flávia eu fui lá visitar ela e eu não tive nem um pouco de inveja eu fui orgulho da Flávia de ver minha amiga linda plena com a filha dela e eu falei assim gente eu quero ser linda igual a Flávia fazer uns biscoitinhos também para entregar na maternidade e foi tão legal na verdade Kézia eu até vendo as fotos eu acho que foi mais sofrido para mim aquele dia do que para você sabe por quê? por causa desse conflito meu de luto e vida porque naquele momento na sala que vocês estavam com a Esther era a concretização dos dois opostos o luto a morte que é o que eu tinha já sentido de forma traumática e vocês iam passar por isso estavam passando por isso e a vida que era a expectativa que vocês tinham do parto e a minha filha rechonchuda e eu assim não sabia me comportar né hoje a gente tem uma maturidade muito diferente uma compreensão muito diferente e é muito bacana você dizer isso porque muitas vezes a gente deixa de vivenciar coisas que a gente acha que deve vivenciar por rótulos por imagens né e eu percebi de forma muito bacana que você ensinou para mim e para muita gente que a gente tem que viver aquilo que o coração da gente diz e é assim que a gente consegue fechar os lutos então foi muito bacana porque você vivenciou a dor no momento certo você escreveu o livro da Esther e quando você publicou o livro você estava com um barrigão lindo do Paulinho né e aí foi a finalização daquele processo não da Esther na vida de vocês porque ela sempre vai existir a história dela sempre vai existir mas a finalização do luto da dor do luto né ela passou a ser uma eu pusei a frase do Mandela né que é eu nunca perco ou eu ganho ou eu aprendo então naquele momento você não perdeu você sofreu mas você aprendeu e muito melhor do que isso hoje você consegue acrescentar isso na vida de muita gente assim como eu acho também que a minha vivência trouxe pra mim e dos meus pacientes obrigada é verdade com certeza e hoje eu te falo na minha experiência profissional até tem um livro que eu gosto muito que chama um homem que acreditava um menino que acreditava em milagres é baseado numa história real ele é uma criança que sofreu uma queimadura de 100% do corpo tinha tudo pra morrer conseguiu sobreviver hoje ele é um palestrante famoso no mundo inteiro e a história tem muito significado e ele falou eu não queria ser diferente eu precisei ter queimado meu corpo senão não seria eu né as nossas eu sou eu é igual você falou nós somos nós porque nós vivenciamos isso dessa forma então queria fechar aqui agradecendo a oportunidade de colaborar a oportunidade de ser sua amiga de ter que compartilhar e ainda compartilhar muita coisa bacana e desejar a todas as mães a todas as tentantes a todas as filhas né um feliz dia das mães e é isso gente e nós estamos lá no Vila Mil de braços abertos também pra participar dessa discussão num nível mais profundo do que simplesmente pedir espermograma ou qualquer outra coisa pra enxergar e ajudar a pessoa a enxergar a se entender como mulher e respeitar a natureza beijo pra você muito obrigada muito obrigada Flavinha vamos ver quem mais tá na fila aqui quer conversar como é que é aqui Laura isso que a Lidiane tava aqui querendo falar eu vi que você tava chamando aí chama de novo tem vários comentários aqui Mari de Moro doutora Kelly telefonei já minha segunda gravidez tive perimisa gravídica bem intensa álcool que pode reduzir sim Mari tem várias coisas que a gente faz tratamento inclusive com acupuntura dieta viu muita coisa que a gente pode fazer a gente sabe que perimisa é muito ruim mesmo Gisele que live linda gratidão por compartilhar o evento profissional e pessoal obrigada evangelista Helicota você é um exemplo de mulher obrigada Helicota Larissa sendo animada que bom Larissa tá parabéns tem enorme admiração por vocês sua história é muito emocionante fortalecida com certeza gente a Flávia eu sou suspeita de falar e a Flávia faz um trabalho lindo aqui na vida de reprodução humana eu falo que não é só fazer diagnóstico de problemas pra engravidar essa coisa de segurar na mão de acompanhar porque a gente sabe que até você chegar na gravidez muitas vezes são muitos tratamentos os tratamentos são muitos desgastantes muitas vezes você tá num momento você tá na dúvida ainda será que eu quero mesmo e diante dos tratamentos dos exames surgem muitos momentos assim ah eu acho que eu vou desistir mas eu vou querer né Flávia então eu acho que tem que ter essa pessoa pra segurar na sua mão e falar não calma pensa tem que ter meio que um aconselhamento não tem jeito não tem como você ser imparcial é um coach é um coach é um coach mesmo é um treinamento é uma coisa segurar na sua mão mostrar tudo que tem na ciência as opções de tratamento que tem as evidências científicas que tem e ajudar você baseado na sua história na sua vida a tomar as decisões né porque primeiro tem a coisa você quer ser mãe você quer construir uma família você com sua com sua estrutura com quem você tem aí de parceria que você quer construir por que que você quer por que que você não tá conseguindo muitas vezes a gente não acha a causa cada vez mais comum não achar a causa a dificuldade pra engravidar a questão da idade também né o que a gente tem visto muito é a gente por nossas escolhas por a gente eu fico muitas vezes hoje com 40 anos de idade eu olho pra trás e falo assim o que que aquela quésia com 23 anos de idade formando em medicina só pensava em trabalhar fazer residência melhor médica do mundo ter sucesso estudar 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 e não olhar pro bebezinho aquele tanto de parto que ela assistia apaixonada por parto nascimento porque ela não queria dar aquele pra ela entendeu não queria mas daqui a muitos anos não sei nem quando eu ficava assim mas por que você não queria ir logo não porque ia atrapalhar a minha vida e por que agora não atrapalha então eu fico assim a gente não consegue visualizar e mentalizar e imaginar e encaixar um bebê na nossa vida assim isso acho que a Flávia que saiu aqui viu Laura então o interessante é que a gente não consegue encaixar um bebê na nossa vida depois que a gente conquista todos nossos sonhos e projetos e viaja o mundo inteiro e realiza tudo e muitas vezes é tarde demais muitas vezes a gente já tem uma dificuldade já tem um ovário policístico endometriose já tem cisto já tem alguma coisa já tem uma esterilidade sem causa aparente já tem estresse demais já tem uma bagagem pesada traumas parceiro tem alguma coisa ou não tem parceiro ou então você dedicou tanto que você não construiu um relacionamento isso é uma coisa muito comum viu gente a gente tem que falar disso também é uma coisa que eu tenho conversado cada vez mais abertamente com meus pacientes a gente tem que falar disso por que não às vezes você se dedica tanto que não cria um relacionamento firme não se dedica num relacionamento às vezes tem alguns relacionamentos mas você viaja muito, trabalha não tem tempo para se dedicar num relacionamento e aí você quer ter um filho tem um passo cada vez mais mulheres que estão querendo ter filhos mas não tem um relacionamento para ter um filho então a gente tem que parar para pensar talvez conversar sobre esses assuntos com as mulheres também mais cedo você pensa no seu futuro com 35, 40 anos a gente tem que conversar sobre isso também planejamento de vida da mulher você tem que planejar não só seu futuro financeiro profissional social você quer ter sucesso você quer ter igual os homens tem beleza mas tem uma coisa muito forte dentro de muitas mulheres eu acho talvez a maioria das mulheres vai brotar essa vontade porque é muito dentro é muito carnal é muito visceral esse negócio da maternidade não é coisa racional porque não se paga não se paga filho não vai pagar você não vai cuidar tira isso da cabeça não vai cuidar de você quando você ficar velha a gente não pode ter essas ilusões é amor é paixão é perfume gente não tem explicação é muito feeling sabe esse negócio do filho sabe de botar eles tudo lá e abraçar e beijar e viver o dia a dia com eles levar na escola e buscar e dar banho botar pra mamar no peito essas coisas é só fazendo que você sente o sabor não tem como falar assim como é que esse esse sorvete aqui de creme com esse brownie que ele tem um sabor assim de brownie oi? não tem sabe maternidade é assim você tem que provar que você sentiu o gosto eu acho você tem que pegar a criança dar banho trocar a saldinha pra você sentir o gosto assim você tem que querer porque se eu fazia no filho dos outros eu achei a menor graça mas quando foi o meu que eu peguei botei a fralda assim limpei aquele cocô falei gente que legal que é esse negócio vou dar banho no balde dar banho no balde limpava o cocô e até hoje assim levo na escola faço dever de casa acho a coisa mais legal do mundo claro que né nas suas evitas proporções não me manda fazer dever de casa todo dia não que eu canso cada um tem seus limites né a Laura tá rindo ali eu acho que cada mãe vai ter o seu limite de coisas que gosta de fazer e coisas que não gosta a gente vai aprendendo isso com a maternidade mas você vai descobrir muitas coisas divertidas na maternidade e aí aí que tá o segredo de você sentir lá dentro esse desejo tem gente chamando aqui pra entrar vou chamar lá ó doutora Lid doutora Lid é nossa ultrassonografista ela tem três filhos três idades diferentes né doutora Lid bem-vinda é tudo é uma história muito emocionante sim a minha história é um pouquinho diferente porque eu não planejei né ser mãe da minha primeira filha então ela veio totalmente escapulida não planejada na adolescência né eu tava no terceiro ano do segundo grau meu primeiro namorado poucos meses de namoro e foi no susto então morava no interior naquela época eles falavam que era síndrome do ovário micropolicístico na verdade nunca foi investigado pra saber se a minha irregularidade menstrual era isso ou não mas os meus ciclos eram totalmente irregulares eu menstruava a cada três quatro meses quando descia a menstruação ela era né caótica durava quinze dias vinte dias tinha que fazer altos esquemas com anticoncepcional três dois um pra cessar e era essa coisa toda bagunçada então aquela coisa assim muito e nisso comecei a namorar tinha o que sete meses de namoro início da vida sexual e pra mim não ter menstruação era algo normal né e aí numa dessas que a menstruação não desceu pra mim tava tudo bem e aí de repente depois de uns três meses e não desci não tive sintoma nenhum não senti nada fui no médico e falei assim olha eu já tenho isso mesmo é normal tem três meses que não desce não sei o que e quando isso acontece aí geralmente o médico passa algum remédio pra forçar ela a descer né era bem esse termo que a gente usava e pra pra ver o que que tá acontecendo ah então vamos fazer um ultrassom pélvico aqui primeiro não sei o que quando eu fiz um bebê de 12 semanas eu com 17 anos meu Deus socorro eu não quero esse neném como que eu vou estudar pra passar em medicina tô no terceiro ano o que que eu faço com um neném desse né e aí primeiro susto porque era como se diz eu queria meu sonho era estudar era ser médica era me formar não era ser mãe imagina e aí eu me descubro mãe aliás eu me descubro grávida né eu não me descubro mãe porque aí depois é que eu fui me entender mãe e fui e aí a outra coisa como eu vou contar isso pro meu pai e pra minha mãe pelo amor de Deus como eu vou falar que eu estou grávida eu tenho um neném que eu não quero eu estou no meu terceiro ano e eu quero passar em medicina e eu o que que eu vou fazer com isso e aí foi aquela coisa assim tinha acabado de mudar pra Belo Horizonte pra começar o terceiro ano aqui então assim era tudo novo e aí fiquei aqui e ia pra minha cidade no carnaval escondi tudo até voltar lá no carnaval escondi inclusive o ultrassom e aí quando eu fui no carnaval depois de três semanas aí eu contei pros meus pais e aí eu contei que tava grávida contei que era da Lívia e meus pais foram pra cidade do lado foram conversar com o ginecologista pra tentar entender a situação e tentar entender o que que seria a melhor conduta a melhor condução porque até então eu falava que eu não queria aquele bebê né e que eu queria tirar aquele bebê e aí meus pais foram conversar pra ver qual seria a melhor situação e aí eles voltaram e falaram assim não o bebê você não vai tirar o bebê nós vamos cuidar dessa criança e é tá grávida e você vai continuar estudando né nós vamos te apoiar nós vamos te ajudar e aí foi a partir daí que eu comecei a iniciar um vínculo né com a minha filha que hoje graças a Deus agradeço muito pela condução que meus pais me deram na época pelo apoio que eles me deram lógico que foi um baque a hora que eu contei pra eles né eu com 17 anos tava aqui tava estudando e eles assim tomaram susto e aí foram atrás de um profissional que foi um profissional que com certeza ajudou eles muito né e aí eles foram pra me apoiar e aí minha filha tá aí aí nasceu tudo bonitinho aprendi ao longo da gravidez amar minha filha aí aquela empolgação quando você sente os primeiros movimentos a escolha do nome também todo esse processo que a gente sente né durante a gestação e como é o vestibular não passei nesse nesse primeiro ano né de vestibular fui fazer cursinho eu fiz dois anos de cursinho e a minha filha morou comigo até um ano de idade praticamente minha mãe se mudou pra BH né então ficava meu pai em São Gotardo no interior que é 300 quilômetros daqui e minha mãe em Belo Horizonte e aí meu pai vinha aos finais de semana e minha mãe me ajudando a cuidar da Lívia então assim depois de um aninho de idade a minha mãe levou a Lívia pra lá pra eu poder continuar estudando e durante a faculdade a mesma coisa minha Lívia foi criada pelos meus pais e eu ia todas as férias e todos os feriados prolongados e aí eu emendava os feriados prolongados então se era por exemplo semana santa quinta, sexta sábado e domingo eu ia na sexta-feira anterior eu perdi aula segunda, terça e quarta eu perdi três dias de aula e aí eu emendava da sexta anterior até o outro domingo e eu ficava dez dias em casa com ela então eu fui fazendo isso na época da faculdade pra eu ter um tempinho a mais com ela aí férias também enquanto todo mundo tava indo pra praia média e todas essas festas e curtindo todas essas coisas de faculdade eu não sei o que que é nada disso eu tava com a minha filha né e nessa fase muito nova que eu tive minha filha muito nova teve muita coisa da adolescência que eu não vivi e aí tinha aquela coisa assim não quero mais saber de ser mãe é a única filha que eu vou ter não tenho mais vontade é filha única não quero engravidar mais não quero mais ter filho não quero mais saber disso né tive ela amo ela é minha menina também meu sonho era menina não pensava em menino na minha vida se eu imaginava filha eu imaginava menina não pensava em homem e aí falava assim então tá resolvido tenho minha filha ponto tenho minha faculdade de medicina e é isso não quero engravidar mais mas no final da faculdade já começou assim não gente não posso até ter outro filho depois agora não ainda tenho que terminar a faculdade tenho que fazer minha residência tenho que não sei o que pode ser que depois né eu case eu tenho uma família eu não sei o que lá em casa nós somos quatro irmãos é muito legal ter irmãos eu acho que vai ser uma experiência legal aí foi começando a nascer essa vontade de viver e de viver essa maternidade de uma forma diferente de cuidar de uma criança aí terminei faculdade aí fiz a prova de residência aqui em Belo Horizonte né passei na residência aí fui fazer ginecologia obstetrícia depois passei na prova de residência de ultrassom fui fazer ultrassonografia e assim que eu terminei a residência de ultrassonografia em dois na depois da metade de 2013 aí eu falei assim não antes de realmente entrar pro mercado de trabalho é agora que eu vou engravidar ou então eu não engravido e aí foi quando eu decidi ter meus filhos falei assim ou vai de uma vez ou então 34 anos já agora né e vou ter meus filhos agora e depois eu vou de uma vez pro mercado de trabalho aí foi quando eu engravidei do Lucas e aí o Lucas nasceu e aí eu já falei assim não eu já tive eu já tenho uma filha única porque a Livinha tem 16 anos de diferença pro Lucas eu falei assim eu não quero ter outro filho único eu quero que ele tenha experiência de ter um irmão com idade próxima dele pra brincar pra dividir tudo pra trocar experiências pra um ser o apoio do outro e aí eu tive o Luíde praticamente emendado a diferença deles é um ano e 11 meses então aí logo em seguida o Luíde então agora você tem 3 aí agora eu tenho 3 mãe de 3 e aí a minha outra experiência foi aprender ser mãe de menino porque nunca tinha me visto como mãe de menino eu que sou toda rosa toda colorida né toda carinhosa aí aprendendo a lidar com o menino que é tudo e corre e pula e faz bagunça e eu ai filho não calma 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 cuidado calma né a história da Lídia é uma história muito assim legal porque é uma história ao contrário né assim ela teve que dar um jeito pra poder conquistar seus sonhos né por uma eternidade que veio no começo então acho que é muito bonita né pras mulheres não desistirem dos seus sonhos caso a maternidade venha antes sim eu falo isso é possível se a gente tiver rede de apoio é possível continuar né então assim eu falo assim eu tive minha rede de apoio e eu continuei e eu consegui e eu conquistei então a gente tem que ter rede de apoio e a gente é capaz de conseguir e de conquistar tudo e de ir atrás muito bonita a postura dos seus pais né assim o apoio dos seus pais nesse momento e de você persistir nesse seu sonho assim eu quero ser médico eu quero fazer medicina e você foi ali fez dois anos de cursinho né com sua filha aqui junto de você esse foco seu ali mesmo com 17 anos né porque você tem que contar assim eu nossa nem imagino assim o que eu nem consigo me imaginar com 17 anos se eu tivesse um neném nossa assim é claro que a gente tem que viver né nem imagino se tivesse um neném a nem certo o que eu faria quando a gente vive a gente acaba organizando nossa mente de alguma maneira né assim eu acho que na hora que a gente está com a coisa ali a gente resolve né Lidia mas eu acho que é uma uma história muito boa pra motivar mulheres que se veem grávidas eu atendi esses dias uma uma paciente que engravidou de um relacionamento recente e sem planejar então eu sempre falo assim a gente tem que acalmar esperar passar esse primeiro momento e é muito bom ouvir histórias de pessoas que depois como que aconteceu né e ver lá na frente né o tanto que aquele filho traz riquezas e traz experiências e enriquece sua vida né ajudam muito assim minha vida é outra e eu não sei o que seria de mim com os meus dois meninos sem alívio hoje né porque eu sou mãe solo dos três e meu principal ponto de apoio é alívio então assim toda vez que vocês ligam e pedem caixa de ultrassom que a Leandro Lidiane vem aqui à noite fazer é porque a Lívia tá lá com os meninos dela exatamente é tudo a Lívia quando ela tava com 17 anos que fica com os nenes isso é tudo a Lívia é tudo graças a Lívia e pra você Lívia ela é a minha salvação então os outros perguntam assim qual era a função da Lívia a Lívia veio pra salvar minha vida em todos os sentidos né ela ela foi o meu presente de Deus assim aí eu chamo ela de meu anjo de luz assim e se eu abrir aqui ó essa janela aqui vocês vão começar a ver a minha turminha brincando aqui atrás os bastidores é vida real Lívia obrigada pela sua história amanhã a gente se encontra aqui na vila até a vila gente agora estamos chegando no final já são nove horas quero ver se tem mais alguma pergunta aqui Lívia Lívia Lúvia minha anjo maravilhosa gente tem vários mensagens aqui mas nós estamos chegando aqui ao final quero agradecer a todos vocês que participaram dessa live já convidar vocês pra semana que vem quarta-feira nesse mesmo horário estaremos aqui com o lançamento do meu segundo livro muito prazer parto normal todos que participarem vão ganhar um exemplar do livro tá e as autoras as dez mulheres que cederam seus relatos e suas fotos de parto para o livro vão participar conosco então então tchau e tchau 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 Obrigado.